Música 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 Senhor da força, senhor do ato, senhor do minério, senhor da batalha, senhor da vitória, divindade, rei de lê, nossa ancestralidade, que está todo em algum, junto da mãe e irmã, agradecemos por tudo, e que o senhor jogamos a conquista hoje foi um dia de sacrifício, mas um sacrifício com muita honra, com muito prazer, com muita alegria, um dia de chuva, suvoso como hoje, e nós estamos aqui, vencendo, a cada minuto, a cada hora, a cada instante, a cada dia, a cada semana, a cada mês, todos os dias, a cada hora de manhã, é uma luta, e dentro dessa força, dessa vontade de se vencer, eu quero que o senhor continue, que o senhor estude, que o senhor aço, seu mérito, seu alanto, sua espada, independente, independente de todo o mal espiritual e material, de arma corteira, de polícia ruim, ladrão, roubo, curto, acidente, e que o senhor estude fez nos proteger de todo o mal, e que nós façamos alcançar as vitórias do dia a dia, que nunca falta o emprego, trabalho com os filhos, a frente do dia, e o senhor se bateu na caçada. O Cunha! É! O Cunha! O Cunha! O Cunha! O Cunha! Com o Cunha! O A Cunha! O Cunha! Olhe a pilaia, olhe a incel, olhe a boni, olhe a tolá. E a missão, mãe dos nossos filhos, dos espíritos, de muita força, são seus filhos. Com paz e divindade, mãe da tempestade, mãe do tempo, mãe da união, agradecemos para os filhos. Seu Erucim, mãe guerreira, sua espada, possa abradar e nos defender de todo o mal. E achar sempre a luz do espírito, definido entre a passagem da vida e a morte. E que nós estejamos sempre em seu axé de união, para tirar as sofocas, as confusões, as intrigas. E nos entrega sempre uma aliança de união dentro da sacada, com filhos e todos que batem nessa foto. Epa! Obai me quer! Obai me quer! Oba Dadá! Oba Ganju! Oba Dei! Dono desse mês! Oba Godô! Oba Camucá! Oba Sobô! Carroca ali, esse mês! Eu não dou em vez, eu não dou Camucá, eu já sou de Macé. Tem que me embalacina lá aqui, quando eu tô aqui, quando eu tô aqui, eu vou te abalucar. Sangou Inã, sangou lá discourse! Sangou Maacé, sangouí, sangouci! Da Dinastia de Orió. Doutor Jeová, nós agradecemos por essa coroa de força, pelo seu machete sagrado, seu machete sagrado, que tem dois lados. E um lado está mostrando hoje a vitória do povo sagrado que chamou o Babilí. Muito perto. Muito obrigado, meu pai. Nós é que temos que provar todo dia com os orixás. Não é os orixás que tem que provar para nós. Os orixás, quando nós merecemos, orixás, os adultos, os indícios, as divindades africanas, elas nos mostram quando nós merecemos. Nos sobram também. Mas hoje tive, que vem desde novembro, reformando essa estrutura para transformar no seu palácio, no seu castelo. E não é por nenhum motivo ou outro que não seja o amor que ele tem pelo Senhor e pelo Senhor Malé. Não é nem por um outro motivo que não seja cumprir a missão dele ancestral aqui na Terra. Os outros não nos interessam. O que nos interessa é cumprir a nossa missão e fazer o melhor que nós pudermos. E essa é a minha, essa é a forma que o Tio desempenha todo o seu corpo, cada prego, cada centavo, cada suor, cada dor nas costas que ele esteve aqui que eu acompanhei. E todos aqueles que, de alguma forma, ajudaram ele, o que todo mundo sabe, que nada cai do céu, material, cai do céu, são dentas, e que suba, como está acontecendo hoje. E essa suba está lavada. E que se andou também, é um orixá do tempo, assim como o Ian, sabe? Então, eu quero agradecer que esse é o primeiro pacto, meu filho. Tu viveu muito e pouco tempo, mas que tem muito ainda a que viver. E para o Pai Xangô, e para o Malé, para o Pai Nodé, tu vai cumprir para o Mochão mostrar para eles. Que tu entende o que tu veio fazer aqui na Terra. Porque esse é o grande desafio do seu nome. É saber o que nós vamos fazer. E o resto, meu filho? O resto é que de misericórdia para quem não tem evolução, para quem ache a luz e evolui. Caô, cabine, filha! O que, Arô? O que, Arô? O que, Orode? O que, Oroquim? Arolê? O que, o que, Bambô? O que, Oroquim? O meu Pai Xangô, e para o Pai Xangô. A May Quintal Hoje nós precisamos fazer chamadas, porque é a primeira chamada. Eu até preferia que o filho faça isso, inclusive ele faz lá na minha casa, faz tão bem quanto eu, porque a chamada verdadeira não é quanto o nome de Orissato diz, a verdade que se impõe na sua chamada. Eu me sinto muito feliz quando um filho abre casa e vários abriram seu terreiro através do acerto pai aberto. É muita honra, é muito especial. Mas só o pai aberto sabe a letria que eu tenho que dizer nesse momento. Esse é o especial dos especiais. Depois de tudo que esse rapaz passou, ele mostrou que o pai de Xangu, que ele é filho de rei. Rei de Oió, rei de Cabinda, e que ele é filho de outro rei, que é de Oterra, que também é rei. Somos todas as unidades que são reis de Jardim. Nós somos filhos de rei. Que seu arco, a sua fé, seu olfato, agrado, sempre aponte como um filho. A verdade, a clareza, a fortuna, a bonanza, o crescimento, a prosperidade e a vitória. O que a louça, o que querendo, o que querendo. O baileu, o baileu, a laca, o que querendo. O baileu, 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 o baileu. E que a sua roda sempre ande em nosso favor. E todas viagens, na ida, na chegada e na volta. E que a força do seu morir, só que no ex, tudo de mal que venha desejar o meu filho, e todos que dá pelo seu forte. É só! Eu, asa, o ex, o céu, eu, eu, asa, o céu, eu, eu. Ou sem a gel, ou sem a Beremia, ou sem a Maniol, ou sem a Baberi, ou sem Beremia, ou sem Cereboa, ou sem a Sarlê. Ou sem aquecer, Beremia. Ou sem a Cereboa, ou sem a Cereboa, ou sem a Cereboa, ou sem a Cereboa, ou sem a Cereboa. E agradecemos por toda a vida, toda a saúde, toda a força, todo o oculto que for em sua areia. Que o seu eu erro, sua erva, faça sempre cobrir o corpo do filho e a todos nós, seus filhos. De vitalidade, de saúde, de clareza, para que os médicos já tenham sempre aço melhor, os tratamentos, nessa gente, que está tolando o nosso planeta, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Os médicos já têm a vacina, que são a nossa grande médica, que a gente não faz tratamento, que está tratando. É o que eu peço, pra mim, eu peço do meu filho, do meu dedo, dos médicos, da Cereboa, e todos se batendo esse mês, que a Deus é o seu sangue, sempre deixam a Cereboa e saúde. Eu, 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 eu. AotaCô. pha. Apeu. Nosso rei da nação jeide, rei da nação Lepom, vodum sapatá, que nós chamamos de orixá, e cannotanteão de chapanã. Chapanã gulite in, je vitaió, jajú kuhinous, chapanã olivarum. Chapanã belujá. Chapanãz aculadez, chapanãs xátxagulê. Vodum sapatá, orixá chapanã. divindades da saúde e da dor divindades que fazem a transmutação da vida e a morte das células do corpo das roupas do corpo divindades essenciais que o nosso rei Tapatá possa reinar com o seu amor porque os divindades se misturaram no batuco do Rio Grande do Sul e estão juntos rodando e orixar para que se haja um velho sonho a evolução e o resgate da matriz africana de forma unida muitos de nós não são unidos, mas as divindades são tanto que o nosso ponteão de latim que é assim então que a vassoura, a palha de Tapatá e de Chapanã que é sempre varrendo todas as doenças todas as infecções, todos os tumores de todos nós e de todos que da forma safada EBA! Caô de Deus e rei um deles Caô de Deus e rei um deles A gente tem um deles EÉ Omí Omí Omi... Omi... Esperta que a gente tem um deles Me** E aí Muito obrigado. Tenha sua água doce, sua água potável, não tem vida. Ossina é essencial, não tem vida. Seu humano marido cede. Não tem plantação, não tem comida, se não tiver água de ossina. Seu rio, seus águas, suas cacueiras, suas lagoas. E seu espelho sempre reflita pra nós. A beleza verdadeira, a beleza pura. E se nunca falte, o seu acerto de prosperidade do seu ouro, o dinheiro no bolso, pra que nós possamos prosperar de forma correta, decilibrada, sem explorar e inter-explorar, mas não deixando de fazer a caridade também. Seu acertão de perfil de reunião a sua casa, e já tem todos os recursos daquele que a dela entrar. Para ele, eu acertão. Eu, eu. Quanto olhar. Quanto olhar. Quanto querer. Quanto eu fi oa danada. Quanto eu fi a ma. Falma na casa. Quanto eu sou minha mãe. Eu manjar o fi. Eu manjar o uri. Eu manjar o uri na época. Eu manjar o uri na época. Eu manjaria a boci. Eu manjaria a bocinha. A fá-bo-qui a fá-bo-qui. Comia a sete. Eu tenho que dizer que eu amo a toda a divindade, todas elas são reis, rainhas e fundamentais, uma não vive sem a outra, porque elas são as forças da natureza, e uma é a natureza dependendo da outra. E respeitando a elastia de cada um e cada uma, mas a minha maior rainha é a humanidade. Ela que salvou a minha vida, ela que salvou a vida da minha filha, ela que salvou a vida da minha esposa. E esse mesmo axé, talvez até eu nem mereça tanto, que ela me deu, também em outros casos inconsciente, que eu apresentei, ela também me deu um outro axé, e o sonho ela me disse que nós íamos vencer. Ela, o sonho eu disse que nós íamos vencer, nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nós íamos vencer. Eu acabei de ver o perfume de reunião nessa casa, e já fez todos os objetivos daqueles que agora é a violência. E nos momentos mais difíceis, nós íamos vencer a ver a странidade, que é uma e é que mesmo a fé talvez até a verdade que tinha dor no nosso coração é muito ruim que a dor no coração no nosso pensamento é muito ruim a gente abata que a dor quando a gente ama a verdade a gente espera mas a demanda sempre nos mostra e nos abertura porque tudo sempre vai acontecer porque é assim que nós temos neste mundo para que ele devolva assim como são as ondas de manjar que vêm e que vão e que ela sempre traga a felicidade a saúde, os bons pensamentos que nos advogem perante o Lorun e que quando leve vá com as ondas para o fundo do mar que leve toda a nossa agonia, doença, dor sem ser e que vão se acer que vão se arás e que vão se aoration e que vão se a Tailor e que vão se a história e a近eling as otherações e que vão se a景ды Por um milagre. Por um milagre. Mude fé, mude fé, mude fé, mude fé. Obrigado, meu Pai. O Senhor é o Pai da criação, Pai da clareza, Pai da visão, Pai da misericórdia e do perdão. Me perdoe porque somos imperfeitos. Estamos sempre procurando a melhoria. Muito obrigado pela vida e por tudo. Que somos tudo que temos. Pedimos que o seu alá, o seu manto sagrado, um dia e cordioso, cubra esse lê, essa casa, esse terreiro, esse palácio de Xangô. De muita alegria, muita união, muita felicidade, muito equilíbrio, muita paz. Que se cumpra a missão daquele que se bater nessa porta e que saia abençoado pelo Senhor e todo o Senhor maluco. O Senhor maluco, o Senhor maluco, o Senhor maluco, o Senhor maluco. O Senhor maluco, o Senhor maluco, o Senhor maluco. O Senhor maluco, o Senhor maluco, o Senhor maluco. O Senhor maluco, o Senhor maluco, o Senhor maluco. O Senhor maluco, o Senhor maluco, o Senhor maluco. O Senhor maluco, o Senhor maluco, o Senhor maluco. O Senhor maluco, o Senhor maluco. O Senhor maluco, o Senhor maluco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho é feliz 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 Eu acho feliz Eu acho feliz Eu acho feliz Todos nós Eu quero dizer Eu acho feliz 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 Eu vivo materialmente Eu acho feliz Eu acho feliz Eu acho feliz Eu acho feliz